Fala, amantes da perfumaria! Trago hoje pra vocês os melhores perfumes da Chanel, perfumes luxuosos, com qualidade top pra caramba, que eu amo demais, e as suas versões baratas também, pra ajudar vocês, né? Chanel tá bem caro, então trago também as melhores versões baratas desses perfumes também. Vem comigo! E se você ainda não é inscrito no canal, não perde mais tempo, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, e também me segue no Insta, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta também, rumo a 500 mil seguidores, então me acompanha por lá também, que o pessoal do Insta, filho, é macio não, viu? É, joga um perfume lá, o povo vai pra cima, e aí você fica chupando o dedo aqui também, então me acompanha lá no Insta também, beleza? Vamos lá, meu top 3 atualmente de Chanel, sem muita frescura aqui. Terceiro lugar, ou terceira posição, lembrando que eu tenho resenha completa de todos eles, procura aí se você quiser saber de forma mais técnica, detalhada, fixação, evolução e tudo mais. Em terceira posição, Allure On Edition Blanche, a tortinha de limão cremosa. O fato é, esse perfume é muito gostoso, o Chanel tem uma coisa diferente, vamos combinar, né gente? Ah, você pode não gostar, no sentido de achar muito caro, e muito comum, muito genérico os perfumes, concordo com você por parte. Isso aqui é o maior exemplo de que o básico ainda faz sucesso, de que o básico é o suficiente. Chanel consegue entregar o básico, só que de uma forma, assim, realmente luxuosa, de ótima qualidade, né? Perfumes mais naturais. Chanel tem um refinamento diferente, tem um requinte diferente, vamos combinar, gente? Isso tá muito presente aqui. Tem uma nota de limão deliciosa, na verdade eu não sei nem se é limão, eu acho que é bergamota, mas traz uma sensação de um limão e uma notinha de baunilha maravilhosa, cremosa, que vai ficando um pouquinho mais gourmand, né? Essa sensação de uma tortinha de limão cremosa, muito chique, sofisticada ao mesmo tempo, pra uso no dia a dia, e é Chanel, meus amigos, é Chanel, não tem como, né? Só que é caro, custa mais de mil conto. Se você quer uma versão barata, então você vai nessa aqui, ó, é o Asa Blanche, da empresa Asa Parfums. Tem outros perfumes, né, que se inspiram aqui no Allureum Edition Blanche, mas o que eu mais gosto é esse aqui. Tem uma qualidade muito boa também, lembra bastante o Allureum Edition Blanche, só que aqui ele é um pouquinho mais cítrico. Essa cremosidade que tá presente, principalmente na secagem desse perfume de Chanel, não se faz muito presente aqui. Ele se mantém mais cítrico por mais tempo. Tem gente que gosta mais. Eu acho que tem gente que vai gostar mais dele, inclusive, do que o perfume da Chanel, né? Se você quer um Allureum Edition Blanche ainda mais versátil, e ainda mais ideal pra uso no calor intenso, você pode ir nisso aqui. É o Asa Blanche da Asa. Eu vou deixar o link na descrição, tem cupom de desconto. Só uma observação. Se você comprar hoje, ele vai vir numa nova apresentação, muito mais bonita que essa. Uma plaquinha dourada, né? Então, é só pra você não estranhar. Se você comprar e vir num frasco diferente, não é outro perfume não, tá? A fórmula não mudou, a fragrância não mudou, a única coisa que mudou foi a apresentação mesmo. Beleza? Em segundo lugar, o perfume que eu mais gosto da Chanel, lembrando que eu tenho mais uns quatro aqui, só que assim, mesmo os que eu não tenho, eu já conheci, tá bom? Então, realmente, é com base no meu gosto, mas eu já conheci vários Chanel, né? Pra quem achar que, ah, ele só tem esses três, não. Tenho mais ali sim. Esse aqui é o Blanche Chanel EDT, tradicional. Essa, gente, é a minha versão, ela é de 2015, 2014, ela é 2015, é a segunda formulação. Então, teve a primeira em 2010, em 2014, 14 não, 14, foi reformulado, segunda fórmula, em 2018, reformulou mais uma vez, terceira fórmula, tá? Então, isso muda alguma coisa, mate? Com certeza. Conforme o seu Blanche Chanel for mais antigo, mais perto do ano de lançamento que foi em 2010, mais incensado ele é e mais encorpado ele é também. As versões mais antigas, elas fixam mais na pele, tá? Então, essa minha aqui, a segunda fórmula, tem um desempenho melhor do que se você comprar da fórmula de 2018 pra cá, tá bom? Mas, assim, o cheiro é maravilhoso, de todos eles. O cheiro não muda muita coisa, não, mas é mais o desempenho e esse toque incensado que traz esse lance misterioso, né? Gengibre, hortelã, tem esse combo cítrico, base amadeirada, né? Um iso super maravilhoso. Cara, faz sucesso demais Blanche Chanel, principalmente com a mulherada. É o cheiro que a mulherada gosta de sentir no homem, porque tem cheiro de homem isso aqui. De homem charmoso, de homem bem vestido, de homem que se cuida, de empresário de sucesso. Cara, Blanche Chanel traz isso. Por isso que é caro também, né? É caro, custa mais de mil conto também. Você quer uma versão barata dele? Quer muito parecido? Like a Boss no Ancielo. Simples assim. Quer o Blanche Chanel brasileiro? Like a Boss. Muito parecido com o Blanche Chanel. Traz esse lance misterioso também, esse frescor do gengibre, toranja. Cara, uma delícia. Tem um desempenho muito bom na pele, uma fixação de 7 horas aproximadamente. Lembra muito Blanche Chanel pra mim, de todos os perfumes que eu já conheci, que se inspiram no Blanche. Esse é o mais parecido, tá bom? Link também vai estar aí na descrição. E em primeiro lugar, o perfume da Chanel que eu mais amo, que eu mais gosto, quem me acompanha sabe disso, é o Platinum Egoiste. Peguei esse frasco cheio, tá gente? Acho que no meio do ano passado. Putz, não lembro agora. Mas enfim. Uso demais, gosto, amo. Ele é aromático, tem notas verdes. Ele traz esse toque metálico. Tem um gerânio muito presente. Gente, é realmente o cheiro do luxo, do poder e da sofisticação pra mim, tá bom? Ele se casa muito bem com a minha pele. Eu sempre recebo elogios quando eu uso essa fragrância. O pessoal pergunta que cheiro bom, que perfume gostoso. Só que é Chanel, é caro, enfim. Se você quer uma versão barata, você pode ir no Siquinos da Tera Cosméticos. Não tenho parceria com a Tera, tá? Mas eu já conheci essa fragrância. Eu não achei o meu aqui pra poder mostrar pra vocês. Mas indico pra caramba, pra quem gosta do Platinum ou quem tem curiosidade em conhecer, pode ir no Siquinos da Tera, beleza? Se você curtiu esse vídeo, comenta bastante, deixa o like. E eu te espero num próximo vídeo. Comenta aí qual que é o seu perfume da Chanel que você mais gosta. Comenta aí que eu quero saber. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.